Oi gente, vocês me pediram para me tratar? Olha, eu já estou aqui com minha mãe Aí fala, viu? Pronto, eu estou aqui com vocês já viram, né? Minha filha, que é Tula Rainy E minha mãe aqui, ó gente, aqui ó, vou deixar aparecer, essa é minha mãe, minha gatona E eu vou fazer eu nunca com minha filha, vamos ver o que isso vai dar E quem que disser que já fez, leva uma farinhada na cara Uma farinhada na cara, vamos lá A primeira pergunta é, eu nunca briguei na escola Eu já Eu também já Então vamos lá Não, 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 não Você passa assim, não vai nada não Por favor Eu não sei se você tem que pedir Senta, mia Eu tenho que chutar Tá parecendo o fantasma da cruz, nei? Chega, fecha o olho Pronto, vamos pra segunda Agora vamos se limpar Não, não quer se ligar aqui Tem que ficar assim, ó, quer se limpar Eu nunca Falei alto com a minha mãe Eu também não Eu já falei, mãe, alto com a senhora? Não Eu já falei não Bora, minha farinha Você não se lembra É lógico que quem falou foi você Você não se lembra Já falei alto, eu já era pequena Aí levou uma mãozada Vamos para a terceira pergunta Eu nunca passei dois dias sem tomar banho Eu nunca Eu o que? Nunca passei dois dias sem tomar banho Ketley Passou só três Que chato Já passou um dia Já passou dois dias sem tomar banho Que passei fogo Olha a minha cara aqui com vocês Só tem um cristinho Abre a boca Vamos lá para a outra pergunta Eu nunca Comi leite em pó escondido Eu e mãe Eu já Gente, toda criança faz isso Quando eu era criança Eu já fui isso Quando eu era criança eu já fui isso Eu quero estar aí ganhando Embagado, viu, bichinho? Tá bom Viu? Você está com maldade, viu? Vai, vai, vai Vai, vai Vai Eu nunca usei as roupas da minha mãe Você já E você Eu não Meu Deus Tá vendo, mãe? Culpa sua Eu nunca levei choque Eu nunca levei não Eu também não Tá certo Oh, não vou levar Não, tu Eu levaram choque Eu já Eu nunca perdi dinheiro Eu nunca perdi dinheiro na rua Eu já Eu nunca perdi Vai Vai Não perde não Não perde não Você já jogou em mim? Lembra Deixa que vai Já Lindo Ah, tá linda, né? Peraí Peraí, viu? A última pergunta Eu nunca usei As calcinhas de a minha mãe Já 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 Gente, eu já usei Porque as calcinhas dela eram muito boas Não era gorda? Era muito boa As calcinhas Oh, meu Deus E a repente Que peraí Olha Minha bela É a boa Ai Pô, gente Como vocês estão vendo Quem ganhou aqui Foi Lorraine Se inscreve no canal Deixa um joinha aí Né, Cat Lorraine? E se vocês gostaram Deixa bem muito like Que a gente volta, né? É Com o segundo A segunda parte desse vídeo Bom Eu vou te pegar depois Na segunda parte Eu vou pegar ela Tchau, tchau, gente Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau, mãe Dá tchau, mãe Ela é muito tímida, gente Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau